Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Botou bem de pertinho. Nem de perto, vejo. Nem de perto. Você não tem baixa visão, você tem total... Perca total. Caramba! Economia de energia, né? É, que tipo de energia que economiza? Ah, acender luz não precisa. Previsão assiste quando é desligado, essas coisas. É, não é do simples, né? O ouvido funcionando, tá tudo bem. É, quando engano também que... Eu já... Pra você ter noção, na rua, eu ainda... Ainda, né? Não me perdi, mas tô nessa busca. Mas dentro do condomínio onde eu moro, consegui esse feito. Se perder? Dentro do condomínio. Caramba! Eu tava esperando... Eu ia pegar carona pra ir pro curso. Logo que eu mudei pra cá. Daí, tavam começando a reformular umas coisas. Daí, colocou uns entulhos num canto. Eu fui desviar do entulho. Acho que eu desviei demais. Quase caí numa valeta. Gente! Daí, eu escorreguei. Falei, então, onde que eu tô agora? Daí, na hora que eu percebi, eu tava em outra garagem, em outro canto. Até a porteira me achar. Caramba! Daí, eu já tinha perdido a carona. Falei, ah, vou voltar a dormir. Era coisa do que que você fazia, Ricardo? Massoterapia. Olha, ele é bom de tato! Eu tava pensando aqui. Você concluiu o curso? Concluí. Massoterapia. E você trabalha com isso hoje ou não? Então, eu ia começar a trabalhar, daí veio aquele negócio legal, a pandemia. Ah! Saudade. E não dava pra trabalhar de home office, né? É. Massoterapeuta. Que linha que você segue, assim, da massoterapia? Então, eu aprendi 11 técnicas. Só que, atualmente, não tô fazendo nenhuma. Nem você que você tá fazendo. Mas, é, tem a relaxante, a reflexologia podal, que eu acho da hora, que ela quer nos pés. Cara, uma vez eu fiz essa, você acorda destruído no outro dia. Mas, do lado bom ou do lado ruim? Nossa, mano, os caras acham tanta coisa em você. Você aperta um pontinho lá no pé, é referente que nem o pâncreas, o coração, você fala, eita, dói. E, depois, você fica o corpo inteiro. O da hora que sai o corpo levinho, depois, parece que fez a massagem no corpo inteiro. Uhum. É, não, é muito louco. Nossa, pensa uma noite só no Boa, que dá depois. Só que no outro dia você tá estragadão. Já vou experimentar hoje, já, hein, Ricardo? Já vou experimentar hoje, já, se você quiser. Aceito, aceito chupix. Chupix? Ah, rapaz, tá de boa. Ah, se o Gabriel aceita? Ah, é, Gabriel. Aí, Gabriel, já tá famoso, hein, pai? Já, famoso demais, Gabriel. O Antônio me falou. Tá aí, ó. O Antônio até me mostrou o book de foto dele. Ah, só no chupix. Tudo à base do chupix. É verdade. Só o quadrinho sensual do Antônio. Ele é muito lindo, segurando o rodo e tudo. É verdade, o cabo de vassoura. Pra quem não sabe, o Antônio tá ali, ó, só assistindo o nosso... Já foi convidado aqui também. Já foi. E ele é super amigo seu, né, Ricardo? Sim. Você já apronta altas loucuras aí. Algo. É, quando ele não me esquece nos pontos. Pelo amor... Ele contou essa história aqui. Que história que foi essa? Ele te esqueceu no pão de ônibus, cara. Então, na semana eu tinha cortado o cabelo. Ele até falou, não, ficou da hora, ficou legal. Postei a foto, tudo. Daí, ele falou, ah, vamos no show do Danilo Gentili. Ele falou, ah, vamos, bora. Daí, eu falei que esperava ele no ponto do Marista. Deu sentadinho lá no ponto, o Antônio demorando, esperando. Daí, passou uns 20 minutos da hora combinada. Eu falei, acho que vou esperar ele lá na porta, porque é mais difícil ele não me ver lá. Daí, eu indo. Daí, uma mulher me ajudando. Daí, ele no meio do caminho falou, ô, Ricardo, tô aqui. Eu falei, aqui? Daí, eu falei, ué, Antônio, você já tá aqui? Eu falei, já, é... Você não ia me esperar no ponto? Eu falei, é, eu passei ali. Daí, eu não reconheci você. Fiquei com medo de si. Eu não ia deixar. Meu Deus. Eu perguntei, você ia deixar eu lá? Ela falou, ia. Ah, beleza. Ah, já sabemos quanto não serviria pra ser amigo guia. Não, mas pelo menos é sincero. É, isso é o que importa. É o meu cão guia que toma cardenal. Meu labrador. Eu adoro o amor de vocês. Agora, Ricardo, você não nasceu cego, né? Não, eu conquistei. É cego ou é deficiente visual? Ah, cego, né? Cego? Ah, deficiente visual, parece que a gente tem defeito. Não que a gente não tenha, né, mas... Aí fala cego, é total, então é cegueira total, é cego. Entendi. É, porque hoje em dia, né, a gente tem que... Não, é que eu... Se for pegar pra ver a deficiência, é quando tem uma dificuldade, né? Então, quem usa óculos já poderia ser considerado deficiente, tem uma dificuldade pra enxergar. Entendi. Entendi.